Oi, pessoal, tudo bem? Estava secando meu cabelo. Inventei de lavar, era às meia da noite, às onze horas, não lembro, falei, eu vou secar. Porque amanhã era pra ir hoje, né? Mas eu tô desanimada de novo. Minha filha veio aqui, ela entrou, tava mexendo as coisas, escutei barulho, era umas nove e pouco da manhã, dez horas. E eu levantei pra ver. Aí eu vi ela mexendo nas coisas, tudo ali, eu perguntei o que ela tava fazendo. Ela foi grossa comigo. Aí eu falei pra ela que não era pra ela pegar nada daqui da minha casa, né? Já que ela escolheu morar lá em cima na tia dela. Aí ela me xingou, saiu me xingando, mas eu não escutei o que que é. Falei pro Matheus, porque se eu falar pro Matheus. Meu Deus que é louco. Então, pessoal, é... Ó, tirei a capinha e dando a mesma, acho que eu já falei, né? Aí pronto, desanimou o meu dia inteiro. Fiquei deitada aqui e tava chovendo também. Aí ligaram, mandaram mensagem, porque eu não sei o que aconteceu com o meu filho, porque ele não tá funcionando. Eu acho que vou ter que pegar ele e pôr nele. Porque nele nunca parou de funcionar. Aí ela... Aí eu peguei e fiquei deitada e o dentista, era umas onze e pouco, mandou mensagem, falando pra ir lá, né? Daí eu falei, pode ser amanhã. E ainda nem sabia que horário que eu ia querer. Aí fiquei pensando. À tarde? De manhã? Que horário? Eu marcou outro dia. Falei, não, vou lá logo de uma vez, se der certo, deu. Se não der, vai pro conserto, né? Pra terminar de arrumar. Então, amanhã, cedinho, né? Aí meu cabelo não ia secar até amanhã cedo, que eu vou... Eu marquei nove e meia. Falei, ó, nove e meia, tá bom? Por quê? Eu pego anos aqui às nove. Eu vou chegar lá quase nove e meia. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Apesar que daqui da minha janela também dá. Olha como tá, dublado. Dublado e... Deixa eu acender. Dublado e escuro. Pra chuva. Acho que eu vou sair ali fora, vou ver ali na frente também. Bom, eu acendi a luz aqui, fora, mas dá pra ver, olha aí. Da neblina, ó. Então, eu não sei. Gente, eu não sei. É neblina isso aí, ó. Olha pra lá. Como que tá? Ali é a lua. Ó. Deixa eu subir aqui. Tá crescendo a vida. Ó, ali... Não dá pra ver nada. Nada, nada, nada. Vamos ver lá. É a neblina mesmo, gente. O corredor tá branco. Pera aí. O corredor tá branco, ó. Ó, em volta da luz. Tudo neblina. Olha. Nossa senhora, olha. Não dá pra ver nada. E aí, Duquesa? Ó, até o duxo, meu. Até o duxo, meu. Gente, não dá pra ver nada. Ó. Com a neblina. Parece que tá chuvisco, né? Mas não é. Eu não vou abrir o botão, gente. Porque, ai, vai ser um caos esses cachorros. Querendo sair até de mim. Sem contar o barulho. Meu filho vai acordar, vai querer saber o que tá acontecendo. É, eu não tenho como subir e mostrar pra lá. Mas, tá branquinho. Ó. Bom, falaram que amanhã vai estar sete graus mais quente, né? Vamos ver. Olha aí. A chuva lavei tanto, meu Deus. Gastei tanta água. Olha aí, já. Escaçou. Olha que a onda eles fizeram. Porque tava... Gente, tá tudo. Vamos ver isso aqui. Gente, tive que desligar e ligar de novo pra ver se foca. Aí, agora, focou. Ó, ó. Eu falei dos madamos. Mas o quintal tá limpo. O que importa também? E aí, aquilo ali ficou sem ração agora. O Matheus fez o que fez eu fazer esse bolo, gente. Milho e não comeu. Amanhã eu vou dar pros cachorros. Agora, a gelatina que eu fiz, que a Mair B ficou comigo aqui. Domingo pra segunda. Já tá acabando. Hoje é terça pra quarta. Já tá acabando. Ali é pão. Eu tô dando pros cachorros. Uma blusa do Matheus. Aqui ficou uma... Aí, a botina dele tá aqui, ó. Aqui ele tava debaixo de chuva. E o copo ali. Ó, o forninho. Esse forninho é desse celular aqui. Mas dói meu ouvido. Ó. Aí, como a Samsung não tá mais fazendo forninho, né? Ele ficou com esse daí e eu tô com meu. Ó, a Samora veio bem cá aqui, ó. Aqui continua a mesma coisa. Mas ela veio, mas ela não pegou nada daqui. Aquela mancha que tava fazendo, gente, era aquela capinha. Porque ela é transparente. Batia o flash nela. E dava aquele reflexo. Né? Aqui tá do mesmo jeito. Aqui eu já falei que eu vou pegar essa sacola. Essa e tem mais uma ali. Que é do maridinho dela. Namorado, sei lá. E vou pular na rua. Eu não vou deixar aqui. Se dane. Aí... Eu peguei ela ali. Mas eu escutei ela mexendo lá na cozinha. Aí eu peguei ela aqui. Eu acho que ela pegou alguma coisa daqui. Eu acho. Porque ela tentou esconder. E aqui, ó. Que ela mexeu. Também. Eu acho que ela ia levar eles também. Gente, eu acho que não tá amassando nada, né? Eu acho que ela ia levar eles também. Mas aí eu cheguei. E já fui chamando na machixe, né? Bem. Aí... Foi embora. Mas, ó. Ela mexeu. Tava aberta. Essa gaveta, ó. Essa também aberta. E essa também tava aberta. Que ela mexeu em tudo. Eu falei que eu não quero. Por quê, gente? Fala aqui, vai. Por quê, gente? Eu não quero ela entrar e sair aqui. Ela não escolheu ficar com a catea dela lá. Ela não escolheu ir embora. Ela me xingou. Ela saiu me xingando aqui, ó. Bateu o portão e falou que é o que eu mereço. É isso. Agora, o que que é que... Sei como tava gravando. Agora, o que que ela tava falando? Eu não sei. O que é que ela me xingou? Eu não sei. Eu mandei ela falar mais alto. Aí ela saiu xingando e falou. É isso que você merece mesmo. Ela tentou bater a porta. Eu segurei. Aí ela tentou não pegar a porta. Falei. Pode chegar com a porta minha. Eu fecho. Aí ela soltou a porta. Eu não peguei nada. Fiz assim, cabrudo. E saiu me xingando. Falando um monte de coisa que eu não sei. Aí falou que era o jeito que eu mereço ser tratada. Aí bateu o portão ali com tudo. Falei. O que você tá falando, mãe? Me fala de novo que eu vou aí agora. Gente, eu ia pegar ela no meio da rua. Eu ia pegar ela no meio da rua. E ela sabe que nem polícia e nem conselho tutelar tá a favor dela. Porque sabe a merda da que ela tá fazendo. O conselho tutelar, como eu vei aqui, marcou lá. Que nem eu e nem ele tem culpa na... Porque ela tá perguntando, né? Que ela preferiu até então ir embora. E eu falei que eu vou ligar no conselho tutelar. Ela é olhando classe. Pra ele estar ligando no conselho tutelar pra falar com ela. Porque se ela escolher eu ficar lá, ela não tem que ficar entrando na minha casa mexendo nas coisas. Ela mexe no que ela quer. No que ela quer aqui. Não tem nada dela aqui. A porcaria dela tá aqui. Nesse quarto. E não é tudo, tá? Porque a cama é de Samuel. E o coitado tá dormindo no colchão no chão. A TV é minha. Gente, nessa hora... Vai saber. Bom, pessoal. Até amanhã. Que eu vou ver se vai dar certo ou não. Diz que vai doer muito. Vai doer muito. A minha colega falou que vai doer muito no início. Que não é bom tá tirando. Eu, como eu coloquei a primeira vez, realmente. Ficou bem agarradinha porque eu tava gorda. Aí, essa última vez, não. Ficou larga já porque eu emagreci. Então, a primeira vez doeu muito. Aqui, doeu. Porque não mudou nada. Aqui, doeu. As duas vezes. Ele incomoda muito. Eu acho que eu vou passar... Ela falou que uns 15, 20 dias. Eu acho que eu vou passar esses dias de cama dormir. Pra passar rápido a dor. Ela falou que é bom ficar com ela na boca. Não é bom pra tirar. Porque depois eu acabo não querendo pôr pra não sentir dor. Então, a gente tem que aprender a olhar aqui. Mas eu aprendo. Então, até amanhã, pessoal. Eu gravo falando se eu ainda continuo o banho dela ou não. Tomara a Deus que não. Mas é que eu tô até acostumada a ficar assim. É ruim só pra falar, tá, gente? Mas, gente, então, até amanhã. Bom, pessoal. Tô aqui. Foi dia 1º que eu fui lá no dentista. Não deu certo. Ela falou que até em dezembro que eu tô. Até dezembro, não, até Natal eu tô. Porque eu tô começando a engordar. E aí, eu percebi que ela encaixou mais. Aí, eu vim só terminar aqui rapidinho o vídeo. Vou emendar esse vídeo, né? Com aquele lá. Vamos ver se Deus quiser ir pra frente. É agora, a próxima vez, né? Dá certo. Porque, assim, eu tô até acostumada já, na verdade, a falar assim. Mas, é ruim, né, gente? Tem que ter, né? Pra sorrir e tudo mais. Depende do lugar que a gente vai. Apesar que tudo mundo tá de máscara. Então, tanto faz. Pessoal, eu vou mostrar aqui que já são meia-noite, acho que é. Meia-noite e quarenta e cinco. E eu tô limpando a casa desde as dez horas. Limpando a casa, então, eu tava organizando a cozinha. Vou mostrar pra vocês. Que o banheiro, eu já limpei o vaso e a pia. E aí, depois, na hora que eu for tomar banho, que eu coloquei essa blusa correndo, que eu tava só com esse top aqui. É, eu vou pôr essa blusa aqui depois. Depois, não. Amanhã, né? Porque aí eu ponho roupa de dormir, né? E aí, na hora de levar o Samuel pra escola, a meio dia e pouco, que eu troco de roupa. Então, pessoal, ó. Ó, eu troquei de capinha, né? Que meu filho tinha duas. E comprei o treco de pomão aqui atrás. E era a capinha. Aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, é, né? Aqui. Ó, como ele é assim, transparente, dava reflexo aqui, ó. E fazia aquela luz, tá? Aí, eu fui e pontei pra ele depois de uns dois dias do vídeo, ó. Tá assim. Aqui, aqui é porque, olha aí, gente, esse carregador. Ainda até derrubei quase agora o carregador daquele outro ali. Que aquele ali tá carregado. Esse daqui tá quase carregando. Isso aqui é a roupa que eu lavei aquele dia lá e não serve pra mais dia. Algumas eu já mandei ela levar. A sandalinha que eu tinha aqui de presente de Natal dela, eu já dei pra ela. Só fiquei com o conjunto de roupa. Eu comprei pro Samuel o dia que eu fui lá no dentista, de novo, essa máscara. Porque a Maiti pegou a outra dele. E essa daqui, ó. Mas ele perde... Ai, gente, eu não aguento comprar máscara. Ele perde muita. Meu Deus. Aí, tem essa daqui que eu esqueci de usar pra ele. Vocês viram ele pra escola? Aí, ele foi com a máscara meio... Ele suja muito aqui, ó. Então, tem que ser escura a máscara. Ele perdeu uma que ele foi pro lado das irmãs. Sem máscara, assim, eu nem vi ele sair pra ele. Ele foi sem irmã Cidadeu. Uma que eu até tenho aí. Ó, eu tenho duas máscaras aqui. Essa eu usei. Essa aqui eu recolhi do varal, coloquei aqui. Essa eu acho que é da Maitê. Né? Ela veio aqui, quarta-feira. Discutimos. Ó, os tapete doendo aqui, por quê? Aquilo que eu falei, ó. A pia, eu lavei. Deixei de moro um pouquinho no cloro. E o varal sanitário. Que não é mais aquelas coisas, né, gente? Mas eu tô conseguindo... Dentro, lá dentro, né? Em volta, não. Eu não sei por que surgiu tanto em volta. Eu acho que era aquelas pedras sanitárias. Que eu lembro que manchava muito. Mas lá dentro, tô conseguindo limpar bastante. Com aquele Ajax de limão. Eu diluí na água. Coloquei aqui. Aí, eu fico revisando o dia inteiro. Eu jogo ele e jogo ele. Ah, o meu filho colocou aqui o... Ai, meu Deus. Aquele negócio pra pegar o sol. Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Gente, então. Eu revezo, então. Tá com água. E também tá com água. Porque eles são... Eles são que nem detergente, né? Então, esse daqui, ele faz 60 litros. Isso, eu não sei. Que é esse mesmo. O Veja X14. Ah, protetor solar. Que é do trabalho. Gente, eu uso isso daqui. Tá, é que eu esqueço de mostrar. Eu uso daqui também, ó. Eu comprei esse agora. Paguei mais barato na loja de R$1,00. Foi quanto? Nem tá má aqui o preço. Seis e pouco, parece que foi. Peraí. Legal. Nem sei o que é isso. Cão no chão e quebrou. Eu acho que é o resto de um... Tô, sei lá, que o meu filho tinha também. Mas como eu vou tomar banho e passar um pano depois aqui tudinho. Então, não tem problema algum. Fazer o quê? Aqui, eu já tirei o tapete. Eu vou varrer. Eu nem vou pra lá, gente. Porque tá uma piniqueira de terra. Eu tenho um pavor de terra. O corda-maitê, eu preciso arranjar uma corda pra pôr ali, tá? Porque tá do mesmo jeito. Aí, eu vou pôr isso aqui lá. Essas coisas. Eu vou até já ir tirando, porque eu vou enfiar tudo lá. Tá atrapalhando aqui. Deixa eu pegar aqui. Gente, tá até cheirando mal aqui. Eu não sei o que foi jogado. Olha, a tarde de Natal. Perdeu todos já. E eu não vou, então, montar. Arrumar mais, não. Bom, eu coloquei aqui, pessoal, porque é o seguinte. Aqui virou o quarto da bagunça, né? Ela não vem buscar as coisas. E o Samuel não pode dormir aqui. Então, por enquanto o Samuel, apesar que aquele cesto, tava já aqui. Quando o Samuel tá lá dormindo aqui, né? Então, por enquanto ela não vem buscar essas tranqueiradas dela aqui. Eu não sei o que que vai virar, na verdade. Se um dia ela vai voltar pra cá, porque, querendo ou não, a casa também. Ela é minha filha. Eu não vou abandonar em nenhum momento. Não vou negar que eu sinto falta dela. Mesmo ela ter feito o que fez comigo. Olha a sujeira. Ali eu só dei uma ajeitadinha. Porque eu acho que é o Matheus que anda deitando lá por causa do vento. Tá uma delícia o vento. O dia inteiro, um calor. Um calor daqueles. E agora, um ventinho gostoso. Mas tá marcando chuva só pra semana que vem. Então, não há tempo de eu lavar a roupa. Então, eu vou limpar aqui. Meu quarto já tá limpo, como vocês viram. Aqui eu vou ajeitar. Vou pôr isso aqui lá com o banheiro. Esse aqui também. Esse tapete eu vou tirar. Já peguei o balde pra fora da minha tapinha pra encher. Eu vou tirar tudo, porque eu vou varrer e passar pano. Eu não vou filmar, gente. Porque eu tô com... Com... Ai, como que fala? O chocinho bem curto. Vamos dormir. Então, eu não quero... Nessa parte, faltar com respeito com vocês. Gente, achei que tava gravando. Não tava. Então, eu vou... Eu acho que tem que se dar o respeito, né? Não ficar mostrando... Tô com muita mágica mostrando a boca da bomba. Então, não vou mostrar. Tem coisas da pia ali. Eu vou mostrar aqui rapidinho já pra vocês. Antes de dar o tapete. Como é que tá. A panela de pressão tá ali pra fazer feijão amanhã. E eu fiz arroz quase agora. Pra mim, tem que estar jantar aí até agora. Não fui jantar. É... Deixa eu mostrar aqui. Ó, o fogão tá limpo. Eu limpei ele todinho. A mesa. Eu não troquei o pano. Esse aí é meu copinho de café. Esse daqui eu nem sei se... Acho que deve ter o copinho. Olha aí a tia. Gente, tem uma bela me estregada com isso daqui. Deixei de molho. Mas ela não limpa. Aqui assim, ó. Eu estrega até minha unha e não sai. Lavei as portas. Que eu acho que vou ter que pintar. Porque tá feia as gavetas. Aí tá ali no chão. Algumas coisas que é da tia. Tá isso aqui que é da tia. O detergente que tá caindo. Isso aqui também fica na tia. Ah... É assim que tá. Aqui eu não mexi não. Aqui eu não mexi em nada. Ó. Não mexi em nada. Mas bora lá, gente. Deixa eu limpar logo. Isso aqui eu preciso arrumar ainda. Tirar isso aqui. E lavar. Mas aí cada coisa no seu tempo. Pessoal, eu vou encher então o balde aqui. Essa maneira é muito ruim. Porque ela é assim, ó. Ó. A que eu tinha aqui com filtro. Era boa. Só que o problema é. Gastava muito mais água. Do que essa aí. Bom, pessoal. Eu vou tirar os tapetes. Vou varrer. E passar o pano. Com aquele 17 de veja. É que eu gosto muito dele. Porque ele, né? Que nem eu falei. Ele limpa e perfuma. Bom, pessoal. Dei uma varridinha Malemac também. Aquilo ali é da... Da aparelho ali da Sky. E eu acho que da TV. Só varri mesmo. Não vou passar falando não. Eu preciso... Bom, apesar que tá marcando. Só que vai esfriar. Não vai chover. Que é o que já tá acontecendo, né? Já varri tudo. E esses gatos tão me sequindo. Ó. Ali eu vou jogar alguma coisa. Ele tem que estar tão me estregada. Conforme for, é devagar. Que eu vou limpando. Aqui, ó. Também. Aqui também. O tapete daqui, gente. Eu varri ele hoje de tarde. Duas vezes. Esse tapete aqui, ó. Tem coisa aqui ainda. Eu varri ele duas vezes de tarde. E... Aí meu filho colocou o negócio ali do beija-flor. Mas ela tá caindo. Eu joguei água aqui hoje, mas... Tá caindo ainda. A água com açúcar e tal. E tá caindo na pimenta também, ó. E esse vai dar muito aqui. Para, nojento. Aí eu estender aquela paciência de roupa. Eu vou... Ai, esses dois... É que eles estão querendo ração, gente. Mas eu vou limpar aqui primeiro. Para depois dar. Porque senão eles deixam ali, ó. E ficam até amanhã comendo. E eu não quero esquentar o frango. Eu tô ali, gente. Porque senão... Eu fico de frango. E uma sacola da minha amiga. Que a patrola dela deu. Aquela mesmo que dá o pão. E uma sacola enorme. Já foi uns quatro dias que a gente tá comendo peito de frango. Mas... Eu amo. E... Assim... A gente tem que agradecer. Porque pelo menos tem mistura, né? A água já tá aqui. Com o coisa. Ai, vai querer me dar tosse agora. Eu vim em algum lugar. Esse produto. Veja, meu. Agora não sei onde é que tá. Ah, tá. Espera o banheiro. Aqui. Bora lá, gente. Depois eu volto. Porque esse vídeo já tá enorme. Bom, pessoal. Ó, limpei. Puxei um pouco o sofá pra cá. Mas... Deixa eu acender. Ó, deu pra dar uma limpadinha melhor. Esse daqui eu vou pôr o roteador pra cá. Vou usar. Aqui eu achei que não tinha. Ali é tudo pedrinha. Que cai daqui, ó. Que meu filho colocou. Aí o chinelo dele pôr aqui. Porque ele procura. Não acha? Fica louco. Agora dá pra andar descalço. Até aqui eu passei pano. Falei, não, vou passar. Mas não passei em tudo, não. Passei pegando o ventilador pra cá. Né? A minha boneca tá ali desgonçada ainda. Ó, que ela quebrou. Que ela ficava mudando o quarto todo. Eu já falei, acho que pra vocês, né? Ela mudava a cama todo dia. Eu gosto de jogar no tapete. É desinfetante. Então eu joguei o mesmo desinfetante que eu usei na casa. Eu joguei nos dois tapetes. Ó. Tá. A geladeira eu limpei de tarde. Mas o que me dá mais raiva é isso. Do Samuel ter quebrado. Gente, e isso tá sujando. E eu não consigo mais limpar. E eu tô precisando pintar ela então mesmo. O armário também eu tô precisando pintar. E o gabinete. Até fogo. Eu falei que eu quero pintar tudo, né? Mas aí isso é devagar. Que no tempo que eu tô falando, eu ainda não comprei a tinta. Né? Que é daquelas latinhas pra pintar. Ó. Coloquei de volta. E joguei a água ali. Pra ir naquele melado que tá caindo ali. A luz apagada. Aí. Gente, tá tudo limpo, ó. Do jeito que eu deixei aquele dia. As cadeiras só. Uma foi pra cá e a outra matou as coisas ali. Que ele sentou lá fora. Ó. Eu joguei ali. Tá caindo muito. E tá caindo aqui também, ó. Tudo melado. Ali tá a roupa branca. Eu ainda não bati. Ali. Eu não sei o que eu faço. Porque. Eu consigo tirar um tanto. Mas um tanto fica, ó. Eu varri tudinho. Tirei a casca de girassol. E aqui eu coloquei pro moço também. E pros outros dois. Eles vieram aqui em cima. Porque eu vi tudo aqui no chão. Eles vão enchendo tudo na boca. E vão nevando lá pra dentro. Aqui o festivo que meu filho trouxe. Trabalhando lá. Eles acham bastante. Aí ele trouxe. Diz aqui que eu vou guardar. Ele trouxe. E vendeu. Quanto deu? Não sei. Não perguntei, gente. Ó. Aqui tem girassol. Tem a ração do coelho. Tem milho. Tem um monte de sacola. Que tu uso pra lixo aqui fora. E sapato. Que eu nem sei mais se serve em alguém. Começando por mim. Porque meu pé sempre atrás que eu engordei. Ele engordou junto, né? Agora emagreci. Olha. Magrelo. Enchatado, ó. Parece pé de pato. Bom, pessoal. Eu vou fechar aqui essa janela. Eu não acredito que venha chuva. Mas eu tô com medo de deixar aquela janela do quarto ali aberta. Ih, deixa eu ver. Não vai dar pra eu fechar com uma mão só. Espera aí. Pronto. Fechado. E agora. Aqui. Essa janela aqui. Eu até pensei com aquela uma que minha vizinha deu. Mas aí eu preciso reformar esse quarto. Aí só quando meu marido sair. Que é ele que faz. Eu não vou pagar. É pedreiro, né? Ele faz. Então, é. Eu só vou ter que comprar mesmo o material. Aí o pedreiro é ele mesmo que trabalha. E a filha dele que se quiser ajuda pra ela ficar aqui. Se não, eu ajudo que ela possa mal aqui. Vou pintar tudo em azul bebê. Não. Acho que é melhor o azul mais forte que tiver pra ele. Vamos ver. Pronto, pessoal. Mais uma janela fechada. A minha tá aberta porque eu vou tomar no banho. Primeiro eu vou jantar. Depois eu vou tomar no banho. E... Deitar na cama porque que hora que eu vou dormir eu não sei. Pagar a luz lá de fora. Até que hoje não tem muita... Muita tarde de novo, né? Na verdade. Esse pano aqui eu tenho que pular fora. Tenho que pular fora porque tá de fechar a porta. Vem junto. Aí na hora que você vai abrir também. Pô, pessoal. É isso aí. Eu vou comer... O arroz tá quente. Não feijão, não. E... O peito de frango, a salve mais estriou. E se esquentar demais, ele vira as falas de sapato. Aí não dá pra mastigar. Mas vou dar nem que for mais requentada. Bom, pessoal. É isso aí. Não consegui, né? De novo. Mas... Já vi que pegou mais pressão dessa vez. E... Agora vamos ver, né? A próxima vez. Ela falou. Ai, mas a outra tá precisando de uma arrumada. Eu falei. Mas você tá fazendo outra? Eu não entendi direito. Ela falou sim. Mas... É isso aí. Eu fico assim. O reino de solo. Deita com o leão durmo. Daqui... Eu falei que vai demorar um pouquinho pra eu tirar, gente. Porque... Na verdade, os dois. Ela falou que... Pra demorar pra tirar. Mas depois eu converso com vocês sobre isso. Quando eu tiver com ela, tá? Então, pessoal. É só mesmo pra terminar. Que quer isso? Ah, dali. Só pra terminar mesmo. Aquele vídeo lá. Né? Hoje é dia 3. Já de dezembro. Foi... Eu comecei dia 30. Que eu fui no dia 1º. Lá. Na dentista. Tá bom, pessoal? Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.